Aqui ó, ganhamos, Mystery Box, essa daqui é a caixa de Meltan, rapaziada, pegamos 56 Meltans, foi mais ou menos isso aí. Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada. Eu tive uma epifania agora, eu não sei nem o que que é isso, rapaziada, mas eu simplesmente acabei de lembrar de uma coisa que a gente deixou de lado. A gente deixou passar, rapaziada, há quanto tempo eu não abro uma caixa de Meltan? Cara, eu não consegui o meu Meltan 100% ainda, eu não deveria ter parado de ir abrir as caixas. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, eu vou te explicar agora. Esse item aqui é uma caixa de Meltan. A caixa de Meltan, ela é um item muito importante nesse jogo por dois motivos, porque ela é de graça e porque ela é da Meltan. Se você não sabe quem é o Meltan, eu vou te explicar também. Esse daqui é o Meltan, esse bichinho aqui, essa porcariazinha pequenininha. Ai, tem uma abelha no meu irmão, eu tô com medo dela me matar, rapaziada. Pare a abelha, por favor, vai embora, por favor a abelha, vai embora. Meu Deus, ela tá tentando pegar meu microfone. Fica pra você com a câmera, pode ficar com a câmera pra você, abelha. Rapaziada, ela não para de rodar a minha câmera. Vai embora, abelha, por favor. Ela pousou na câmera. Ela não quer ir embora. Tudo bem, eu vou explicar daqui. Ela não tava em mim. Vamos andar como se não estivesse acontecendo, eu acho que ela tá pousada em mim. Vou continuar a explicação. O Meltan é essa porcazinha pequenininha. Não é um porco, é uma porca ferramenta. Ele se transforma em Melmetal, que ele fica gigante. Basicamente isso, ele é uma porca gigante. Ele é um pokémon mítico muito forte. Durante muito tempo, ele já tá no top 30 de pokémons mais fortes da Master League, rapaziada. Então, a chance da gente conseguir um 100% é muito baixa. Mas, ela existe. E basicamente, rapaziada, essa caixa de Meltan, ela é gratuita. O que que tu tem que fazer pra poder conseguir uma caixa de Meltan? Você pode ou linkar o seu pokémon GO com o seu Nintendo Switch no pokémon Let's Go. Ou você pode simplesmente linkar o seu pokémon GO no pokémon Home. Que é um aplicativo da Nintendo pra celular. Você vai na Google Play ou na Play Store e procura Google Home. E aí, você vai ter lá a opção de baixar ele. Depois que você baixar ele, você cria uma conta, loga e linka essa conta com o seu pokémon GO. E manda um pokémon seu do pokémon GO pro pokémon Home. Quando você fizer isso, automaticamente o seu pokémon GO vai receber uma caixa de Meltan gratuita. Sempre recomendo aqui que se você quiser ver um vídeo detalhado sobre como conseguir a caixa de Meltan de graça, eu sempre recomendo o vídeo do mestre pokémon GO. Mas hoje eu vou mostrar detalhadamente como que você faz isso. Porque é um processo bem simples, rapaziada. E vocês vão entender. Bom, rapaziada. Pra você ganhar a sua caixa de Meltan é muito simples. Você vem aqui na sua Apple Store ou então na Google Play e você vai pesquisar por pokémon Home. Pronto. É esse aqui. Esse aplicativo aqui é o pokémon Home. Vai colocar ele pra baixar. Eu, inclusive, tô com o meu desinstalado. Então a gente vai instalar ele agora pra poder fazer essa missão. Beleza. Baixou aí, bem rapidinho. Agora a gente vai botar aqui pra abrir. E vai tá aí de cara com a pokémon Company. A gente vai vir aqui, escolhe uma língua. Eu vou colocar inglês porque é que eu tenho mais familiaridade. Não tem português, infelizmente. Acredito que futuramente possa vir. Vou colocar aqui a Américas. E vou colocar Estados Unidos, que é a minha região atual. Tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente coloca a minha data de nascimento. Eu vou colocar aqui mês 7, dia 27, ano de 1999. Pronto. Belezinha, rapaziada. Agora a gente concorda aqui com os termos. E next. Pronto. Agora a gente concorda de novo. Vamos permitir aqui que ele use aqui algumas coisinhas do nosso celular. E vamos colocar aqui, ó, porque a gente pode linkar com uma conta Nintendo. Eu já tenho uma conta Nintendo, então eu vou linkar aqui agora. Você bota linkar. E aí você vai colocar aqui, ó, que você tem certeza que você quer linkar a conta. Você bota aqui pra linkar conta. Vai perguntar várias vezes, né? E ele vai te mandar direto pro site da Nintendo. Aqui você vai logar na sua conta Nintendo. Caso você não tenha uma conta Nintendo, você clica ali embaixo em criar uma conta Nintendo. Criar uma conta Nintendo é muito fácil. É muito sugestivo quando você cria. Você vai abrir e vai aparecer um formulário. Você bota o seu nome, bota o seu e-mail, bota tudo bonitinho. Coisas básicas quando você vai criar a conta em qualquer coisa. Como eu já tô com a conta criada, eu vou pular esse processo. Aqui você vai fazer um capchat depois que você botar a sua conta pra poder verificar que você não é um robô. Ué, não tem bicicleta aqui? Que doida é essa? Fera, beleza. Não tem bicicleta. Prontinho, ó. Botei meu e-mail, minha senha e pronto. Tá linkado com a minha conta principal. Vai aparecer esse código aí na tela. No caso o meu tá borrado porque eu não sei exatamente pra que ele serve. Então acho que não é uma boa divulgar. Vou concordar aqui, vou dar um yes. E pronto. Vamos logar bonitinho e ver se vai funcionar da maneira que deveria. Show de bola, rapaziada. Entramos no Pokémon Home. Vamos colocar agora em Start e vamos ver se tá tudo certinho. Aqui tá dizendo que vai ter que fazer um pequeno download. A gente bota yes e pronto. Tá baixando aí o que eu preciso do aplicativo. Pronto, terminou. Rapidinho, rapidinho, rapaziada. Carregando o Pikachu ali embaixo. Master Data Complete. E tá aí, ó. Pronto. Essa daqui já é a minha conta. Olha aqui, ó. Tem um Pokémon vindo do Pokémon GO. Provavelmente eu mandei ele há muito tempo atrás. E eu acho que ele já veio aqui, não é? A gente tem alguns Pokémons aqui. Inclusive a gente tem esse Melmetal que a gente ganhou de presente no evento. Ele é level 100. Bizarro, ó. A gente pode colocar ele em alguns jogos nossos pra poder testar depois. Tem aqui em opções... O que que tá faltando aqui, ó? Receive. Aqui, ó. Tem uma transferência pra ser feita. Tem um Bidufe. Um Bidufezinho vindo pra cá. Pronto, recebi um Bidufe. Provavelmente ele é antigo. Já enviei ele antes. Mas tá o quê, rapaziada? Pokémon Home já tá configurado. Tá aí, ó. Você já tá com a sua conta e ela tá linkada com a conta da Nintendo. Lembra da conta da Nintendo que você usou pra linkar. Lembrou dela? Não esquece. Guarda ela que você vai precisar agora. Você vai vir agora aqui no seu Pokémon GO, rapaziada. Você vai descer e lá embaixo você vai ver uma opção Pokémon Home. Clicou nela aqui. Agora você vai botar pra enviar um Pokémon. Você tem essa cápsula de transferência. Ela tem uma energia que ela demora pra carregar. Só que tem um porém. Você só pode pegar a caixa de Meltons, se eu não me engano, de 2 ou de 3 em 3 dias. Então você envia um Pokémon comum, bem fraco, pra gastar menos energia. Quanto maior o CP do Pokémon, mais energia você gasta na transferência. Então vamos botar aqui, ó. Continuar. Eu vou escolher aqui. Eu vou botar por ordem de CP e eu vou pegar um Pokémon bem fraquinho, ó. Vou pegar aqui, ó, um Bubassauro. Bubassaurozinho com 12 de CP. Vamos colocar aqui pra transportar e pronto. No caso, não pediu. Aqui, ó. Ganhamos. Mystery Box. Essa daqui é a caixa de Meltons, rapaziada. Ganhamos ela, só que tem um pequeno porém. Vocês viram que eu não precisei linkar minha conta da Nintendo. Só que vocês provavelmente vão precisar fazer isso. Quando você clicar aqui no Pokémon Home, aqui embaixo, ó, tem, ó, Nintendo Account. Aqui o meu tá com Sing Out. Ó, eu vou tirar. Pronto. Agora eu tô desconectado. Vocês viram que sumiu a opção de transferência. Eu vou colocar Sing In. É assim que vai aparecer a tela pra vocês. Você bota Continuar e aqui vai aparecer pra você logar na sua conta Nintendo. Agora eu vou logar aqui, ó, da mesma forma que eu loguei lá no Pokémon Home. Sing In e pronto. Tá conectado, rapaziada. Agora apareceu de novo a opção de enviar um Pokémon. Lembra que você precisa linkar a sua conta da Nintendo no Pokémon Home. E a mesma conta você tem que usar pra linkar aqui no Pokémon Go. O botão de transferir o Pokémon vai aparecer e pronto. Depois que você fez isso a primeira vez, o processo vai ficar muito mais fácil, ó. Se eu vir aqui no meu Pokémon Home, provavelmente vai aparecer aqui em algum lugar uma opção pra eu poder receber esse presente. Vamos ver aqui se aparece. Mystery or Gift, provavelmente aqui, Gift Box. Ó, não chegou ainda. Mas uma hora vai aparecer aqui, rapaziada, o Pokémon que eu enviei. Se eu fechar o jogo e abrir de novo, provavelmente já vai aparecer. Então é muito importante que depois que você enviar o seu Pokémon, você venha aqui e receba o Pokémon novo, tá ligado? Aqui, ó. Não, não é esse aqui, né? Esse Bulbasaur aqui não, é. Uma hora vai aparecer aqui o Pokémon, rapaziada. Então você vem aqui e recebe o Pokémon novo. Porque depois que você voltar e for fazer outra transferência, o jogo vai te bloquear porque meio que tem um Pokémon na transferência. Porque você não recebeu ele aqui ainda. Então no caso desse bug, só vem no Pokémon Home, recebe o Pokémon que você transferiu e pronto. Agora, vamos pro que interessa. Nossa caixazinha de Meltan está aqui, ó. Mystery Box. A gente já pode abrir ela e a gente vai fazer isso agora. Vamos abrir aqui essa caixinha. E essa caixa, ela basicamente funciona como um incenso. Só que o único Pokémon que ela faz aparecer são Meltans. Sim, Pokémon mítico Meltan. Ele vai começar a aparecer agorinha, ó. Vamos ver aqui o guerreiro. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos, Meltanzinho. Vamos, Meltanzinho. Ah, ele aí, ó. Beleza. Apareceu o nosso primeiro Meltan, rapaziada. O Meltan, ele não pode vir shiny. Ele não tem a forma shiny dele liberado. A Niantic faz o quê? Em certos eventos, eles falam, rapaziada, a forma shiny do Meltan está liberada. Aí geral abre caixa e nessas caixas você tem chance de conseguir ele shiny. E ele é bem facinho de pegar shiny. Pelo menos nos eventos que eu participei. O Meltan, por ele ser mítico, ele ganha 3 Candy XLs. Se você não sabe quando você faz uma raid lendária ou mítica, você ganha de 3 a 5 Candy XLs. Por isso que o Meltan é um Pokémon tão essencial. Porque ele é um Pokémon muito forte, ele é um Pokémon mítico, ele tem evolução, ele funciona na Master League. E ele é muito fácil de farmar Candy XL. Tanto que vocês viram aí, ó. Se eu colocar aqui no meu Meltan que eu acabei de pegar, a gente já tem 357 Candy XLs. Isso é muito Candy XLs. Só que essa aqui veio com a Ivy muito ruim. Então, rapaziada, agora a gente vai ficar ali, ó, durante uma hora, que é o tempo da caixa de Meltan, capturando todos os Meltans que aparecer. E vamos ver se a gente consegue finalmente o nosso Meltan 100%. Ó, eu vou olhar aqui na minha Pokédex rapidinho. Se a gente descer lá embaixo, o Meltan, eu já vi 827. E até hoje eu não consegui o meu 100%. Vamos ver se a gente vai dar sorte dessa vez. Mais umzinho spawnando. Chances de shiny não tem. Então a única coisa que importa pra gente é o Ivy. Rapaziada, eu vou ficar um bom tempo aqui capturando Meltans. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Eu espero que vocês também consigam pegar a sua caixinha. Porque é de graça, é simples e é um Pokémon muito, mas muito forte, rapaziada. Peguem o Meltan. É muito importante que você tenha Meltan. Porque ele é muito roubado e é muito fácil de conseguir. Então, boa sorte a todos vocês. E eu vou terminar de pegar aqui a minha 1 horinha de Meltan. E eu volto pra mostrar o que a gente conseguiu. Beleza, rapaziada? Tamo de volta e conseguimos. Pegamos todos os Meltans. Eu não sei se a gente aproveitou todos os Meltans, exatamente. Mas, ó, vamos contar aqui quantos foram. A partir desse daqui, vamos selecionar tudinho. E aí vai ter a contagem ali pra gente. Mano, uma coisa que eu já quero falar pra vocês. Que antigamente era muito... Cara, eu não abri a caixa de Meltan antigamente só por causa disso. Simplesmente, mano, antes você tinha que excluir os Meltans um por um. Não tinha como você excluir todos os Meltans. Agora você pode. Isso é absurdo, mano. Na moral mesmo. Eu realmente não abri a caixa por causa disso, ó. Pegamos 56 Meltans. Foi mais ou menos isso aí. Acho que o máximo que dá pra pegar é 60. Porque é 1 hora de caixa, né? Então deve ser por aí. Vamos lá, rapaziadinha? Primeiro Meltan. Esse que a gente já viu. Veio ruimzinho. Segundo veio pior. Beleza, aí já subiu um pouco. Foi melhorando. Tá, legalzinho. Eu quero ver se a gente conseguiu algum 100%. Mano, eu já tenho bom pro PVP da Master League e da Ultra League. A gente já tem os IV bons de PVP. Eu só quero o 100%, mano. É só 100% que eu quero. Vai. Beleza. Meltanzinho, vai guerreiro. 100%. Vimos pokémonzinho aleatório ali no meio que eu capturei só pra deixar o mapa limpo. Nada. Ai, meu guerreiro. Ai. Vamos, Meltanzão. Tô contando com você, cara. É, rapaziada. Acho que esquisito. Pô, mano. Acabou. Ah, é, mano. Não conseguimos. Tá bom, ó. Como vocês podem ver aqui, se a gente vir agora na nossa bag e colocar na caixa de Meltanzão, aparece que a gente tem que esperar 3 dias pra poder pegar mais uma. Ou seja, é, hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de depois. 3 diazinhos, rapaziada, que a gente vai ter que esperar. É só você contar aí, ó. É, 24, 48, 72 horas. 72 horas que a gente vai ter que esperar aí, rapaziada, pra poder fazer mais uma caixazinha. E, ó, a parada que eu ia mostrar pra vocês, ó. Se liga. Antigamente, pra gente excluir os Meltanzão, a gente tinha que fazer isso aqui, ó. Ficou no Meltanzão. Aqui. Transferir. Yes. Yes. Eu tinha que fazer isso 50 vezes, tá ligado? No mínimo. No mínimo, 50 vezes. Fora quando a caixa de Meltanzão tava vindo mais Meltanzão, eu acho. Não lembro se tinha alguma coisa assim. Mas dava muito Meltanzão. Mano, simplesmente muito, muito chato. Só que agora, a gente pode vir aqui, ó. Selecionar. Transferir. Show. Transferiu, tá ligado? Isso aqui é muito prático, rapaziada. Com certeza, agora eu vou tentar ficar mais atento pra gente abrir mais caixas de Meltanzão. E uma coisa que eu tinha pensado é que a gente pode abrir caixas de Meltanzão em live. Então, vamos ver se a gente não faz isso aí. Eu vou ver se eu faço uma live agora, enquanto estou gravando esse vídeo, abrindo caixas de Meltanzão na minha conta secundária. Pode ser uma coisa boa também pra gente poder trocar alguns Meltanzão. Isso pode ser algo bom, tá ligado? Bom, ó. 51 Meltanzão incluídos. Transferiu tudo de uma vezinha só. A gente ganha mais uns quentes Ls. Muito bom, mano. Muito bom. Aqui, ó. Mel Metal. Se eu botar aqui, ó. Mel Metal. Esse aqui é o meu melhor Mel Metal Shine. Esse aqui, acho que é o meu mais forte. 15, 14, 14. A gente tem outro 15, 14, 14. Mas a gente não emplaca o 100%. Eu até botei o nome desse aqui de 100%. Ele é o nosso level 40. Mas o 100%, o 100% mesmo, nunca vem, mano. Mas eu vou focar agora pra gente poder tentar pegar mais. Pra poder fazer essa missão ser concluída finalmente. E eu tô esperançoso, mano. Porque eu acho que vai ser muito bom isso aí, tá? Rapaziadinha, espero que tenha ajudado esse vídeo pra vocês entenderem como pegar a caixa de Meltanzão. Eu já falei sobre ela há muito tempo atrás. Eu sei que muita gente nova agora tá acompanhando o canal. Então, se você quer pegar o seu primeiro mítico Shine grátis, vai na caixa de Meltanzão que é sucesso, fechou? Rapaziada, eu não me despeço. Eu vim nessa, valeu, falou, tchau.